1ª Carta de Pedro, capítulo de número 3, vamos ler os 7 primeiros versos, com muita atenção e reverência a palavra do Senhor, 1ª Pedro se encontra mais no final do Novo Testamento, e uma carta preciosa de encorajamento, não só para aqueles cristãos que foram dispersos, expatriados por conta da perseguição do Império Romano lá no século I, mas também para nós tem uma relevância muito especial este texto, vamos ler. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus, elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor, dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, amém? Que Deus nos abençoe nesse momento em que vamos aqui compartilhar a sua palavra. Posturas que manterão a sua família de pé. Quais são essas atitudes? Quais são essas características, esses valores que fazem com que a família permaneça de pé? É fato, irmãos e irmãs, que a família, ela sim permanece porque está firmada, fundamentada na rocha, na pedra, preciosa, eleita, enfim, incomparável que é Cristo Jesus. O próprio apóstolo Pedro, ele fala sobre esta pedra. E é nela que as nossas vidas e as nossas famílias precisam estar amparadas e sustentadas. E isso é libertador para nós, porque o sucesso da nossa família não depende em primeiro lugar de nós, não dependerá em primeiro lugar daquilo que possamos fazer hoje, mas do que foi feito, consumado, declarado e conquistado na cruz do Calvário. O fato de estarmos firmados nesta rocha não nos abstém de uma conduta que também vai preservar a família, trazer um clima de segurança para o lar. Mas, antes de conhecermos essas atitudes do homem e da mulher, as quais fortalecerão a família, me permitam aqui mais algumas considerações ainda a título de introdução. Nada, irmãos, depois de Deus, será tão fundamental para vencermos as batalhas da vida quanto a nossa família. Primeiro Deus, depois a sua família. Nessas guerras, nessas batalhas que travamos nesses dias, a família é fundamental. Ela representa esse porto seguro. Esse abrigo forte no meio das tempestades. Pedro, ele está falando aos dispersos, ele fala aos peregrinos, mas ele não está falando aos desabrigados e muito menos aos desfamiliados. Não sei se existe esse termo, mas se não tem, já está feito agora. Não há a menor possibilidade de sobrevivermos nesse mundo com qualidade, nessa condição de desfamiliados. Podemos ser peregrinos, perseguidos, e isso só mostrará ainda mais a importância da família. Amados, a família, ela tem sido muito bombardeada nesses dias, e isso tem uma razão, Satanás sabe da importância do lar, do casamento, da presença dos pais na vida dos seus filhos, e todo esse sistema que tenta desconstruir a família, um sistema infernal, ele precisa ser identificado por nós, e precisamos fazer frente a ele, não do nosso modo, a nossa maneira, mas nos valendo dessas posturas e dessas atitudes, porque sem elas, homens e mulheres não sabem e não saberão porque aqui estão, não saberão nem ser e nem saberão o que fazer, como homens, como mulheres, meninos e meninas, como pais. É fato que hoje, muitos pais, não representam essa referência de hombridade aos seus filhos, não ensinam seus filhos a cuidarem de suas mães, de seus irmãos mais novos, não oferecem aos filhos a oportunidade de ir para o trabalho deles e conhecer uma rotina ali, o dia a dia, dessa rotina profissional. Pais que não ensinam seus filhos a carregar peso, aliviando assim a vida da mulher e quem sabe dos irmãos mais novos, pais que perdem a oportunidade de construir esses valores na vida dos meninos, mas também mulheres que por sua vez, não ensinam as suas filhas acerca da organização e da administração do lar. Aliás, tem uma geração de mulheres aí que sequer sabem cozinhar. E eu não estou dizendo que essa seja a primícia da vida, o mais importante para manter um casamento, mas eu estou dizendo que cabe à mulher a organização da casa antes do homem. Se ao homem cabe a liderança espiritual da família, a mulher é esse ponto de equilíbrio. Então, as mulheres ensinando suas filhas sobre o valor da feminilidade, ensinando suas filhas sobre a importância da delicadeza, o cuidado com o corpo sem se render aos apelos da sexualidade vulgar. homens e mulheres precisam retomar suas posturas, adolescentes entrando cada vez mais cedo na puberdade por conta de um estímulo e um condicionamento, que passa até por produtos que crianças vêm usando, maquiagem, esmalte, alimentos, tudo isso faz com que essas crianças entrem mais cedo na puberdade e acabem pulando etapas, mas ao mesmo tempo atrasando processos em suas próprias vidas. Nós, irmãos e irmãs, reclamamos quando nós não vemos posturas em líderes religiosos, quando não encontramos atitudes éticas em políticos, em gente que lida com a economia, mas nem sempre temos condições de viver essas posturas exigidas dentro da nossa casa. Há um termo aqui, termo grego que aparece nesse capítulo, traduzido como conduta, como postura, como procedimento aqui no verso primeiro, que significa justamente isso. Pessoas cuja conduta é ilibada, pessoas que cuidam do seu dia a dia, não são reféns da opinião dos outros, mas sabem que podem e devem glorificar a Deus através do seu comportamento diário. Então, irmãos e irmãs, quais são essas posturas, essas condutas que devem fazer parte de homens e mulheres para que o lar, para que o casamento, para que a família permaneça de pé? Primeira postura, a submissão da mulher e a honra do marido. As irmãs aqui presentes, talvez, chegaram aí a arrepiar e a estranhar o texto e a arrepiar diante do conteúdo que foi lido aqui. Qual de vocês, por exemplo, chama o seu marido de senhor? Não sei se aqui, com exceção da Maruza, tem alguém. Eu acho que nem a Ana chama o reverendo Hermeson de senhor. Mas a partir de hoje, vai. Aqui tem homem ou não? Sei não. Ai, senhor da glória. Nós precisamos entender o contexto. Nós precisamos entender o significado desta palavra que Pedro está entregando àqueles irmãos e irmãs que estavam dispersos. A ideia de submissão aqui, irmãs, a primeira nós já conhecemos bem, é colocar-se debaixo de uma missão. É se submeter, não apenas a um comportamento, a um nome, a um título, mas a alguém que te apresenta uma missão plausível de vida. Essa é a ideia. É exatamente por isso que a mulher, ela peca quando ela não se submete, quando há um contexto assim. Muito embora a palavra também diz nesse texto. Submeta-se ao seu marido, ainda que ele não seja convertido. Porque senão, as irmãs vão pensar assim, bom, então meu marido tem que merecer a minha submissão. É isso que você está dizendo, pastor? Espera lá, não é bem isso, não. Porque honra não depende tanto de quem recebe, quanto de quem oferece. Eu penso, e a Bíblia reforça isso, por uma questão de instinto de sobrevivência, uma mulher não vai se submeter a um homem louco. O homem pega na mão dela e diz assim, vamos pular na frente de um caminhão aqui. E ela, em obediência, vai fazer isso. Vamos pular aqui da ponte? Não. Há situações em que uma mulher, ela é insubmissa porque o homem não comunica segurança. E se você for observar o contexto dessas mensagens, desses textos, nos quais as mulheres são exortadas à submissão, você vai ver que a submissão não é uma atitude isolada, não é um valor ou uma joia que aparece sozinha numa coroa. A submissão, ela é sempre resposta, ou quase sempre resposta, a um amor recebido, a uma segurança recebida. Que mulher vai se submeter a um doido varrido? A um homem que não tem segurança financeira, não para em emprego. Qualquer discussão diz, eu estou indo embora, vou me separar, para mim não dá mais. Que mulher vai se submeter a um homem assim? Um truculento, quer ganhar no grito, impositivo, impostor, mentiroso. Ela não sabe sequer quanto ele ganha. Que mulher vai se submeter a um homem assim? Não é tão simples olharmos para as irmãs e dizermos isso, olha, submetam-se. Mas tem um detalhe. Quando o homem, ele vive na presença de Deus, e mesmo se não for convertido, mas é um homem de postura ética, enfim, um homem que busca o benefício da sua família, quando há esse contexto e não há uma submissão no sentido de colocar-se sob a liderança do homem, aí a mulher arruma um problema com o próprio Deus. Essa semana, falando um pouco sobre Paulo no discipulado com os homens, eu me lembrei daquele texto de Atos, capítulo 9, quando o Senhor Jesus se revelou a Saulo e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo arrumou uma briga com Deus porque ele se colocou entre Deus, não é? O propósito de Deus e a sua igreja. Ele afrontou a santidade de Deus. Eu disse para os homens, a pior coisa que você pode fazer é colocar-se entre Deus e a sua esposa. Mas eu também vou dizer para você, mulher, a pior coisa que você pode fazer é colocar-se entre Deus, entre aquilo que Deus preparou para o seu marido. Colocar-se nessa condição de ser um estorvo, uma barreira para o cumprimento do propósito de Deus. Então, é muito importante que a gente entenda que essa mulher submissa, ela não apenas está debaixo de uma missão, ela é alguém que se permite admoestar. Essa também é a ideia do termo que aparece aqui. Portanto, ela é uma pessoa tratável, ela é alguém humilde, que permite crescimento, inclusive, através da vida do seu marido, mesmo através da vida dos seus filhos. Eu sei, irmãos e irmãs, que há mulheres que, na verdade, são assim um verdadeiro rolo compressor. Elas passam por cima de tudo e de todos. Talvez pela própria formação, talvez pela aversão à pessoa, à figura masculina, porque talvez foram violentadas pelos seus pais, porque talvez desde cedo tiveram que ir para a luta, foram mulheres, foram homens, foram mães, foram pais, e de repente quando se vêem numa realidade de um casamento, tem dificuldades de entender o seu espaço e o espaço do marido. Tem mulheres que anulam os seus maridos. Não deixa o cara falar, não deixa o cara opinar. E hoje tem uns videozinhos, uns memes que fortalecem ainda mais isso. Não é assim que a gente diz, eu vou perguntar para minha esposa se eu estou com vontade de fazer isso ou aquilo. Porque essa sociedade através da ironia está ainda mais tornando esses homens bibelôs e as mulheres brutamontes. Então, minha irmã, muito cuidado. eu sei que você pode ter ocupado um espaço que não é seu pela omissão do seu marido. Porque um espaço vazio precisa ser ocupado. Mas não significa que isso justifique a manutenção sua nesse lugar. Sai daí. Sai desse lugar hoje, em nome de Jesus. não é teu. A liderança espiritual da sua casa não é sua. Enquanto nós ocupamos um espaço e se nós estamos no lugar errado, a família ela fica desfuncional. O processo fica muito mais pesado porque as partes não estão nos seus devidos lugares. Então minha irmã sai desse lugar hoje em nome de Jesus. Ah, meu marido não decide, meu marido não tem iniciativa, então saia desse lugar. Ainda que de repente algumas coisas vão ter que desabar sobre a sua cabeça para esse homem acordar. E eu espero meu irmão que você acorde antes disso acontecer em nome de Jesus. Então ainda que seja pela omissão do seu marido, esse não é o seu lugar. Mas pode ser que realmente você ocupou esse lugar à força. E o coitadinho foi anulado. Minha irmã, submissão tem a ver com trabalhabilidade. Alguém que se permite corrigir. a palavra diz que aos homens cabe a atitude da honra. Se a mulher cabe a submissão, ao homem cabe lhe entregar a honra. Qual que é a ideia aqui desse termo? deferência, reverência. Um termo aqui usado para carimbar, para confirmar valor. ou seja, é atribuir honra. Muitas vezes o casal vive um pé de guerra, uma verdadeira competição, onde um quer ser mais do que o outro. Quando na verdade, meu irmão, Deus te colocou ao lado dessa mulher para fazê-la ser mais, através dos seus elogios, fazê-la mais forte, mais linda, mais bela, mais segura, mais avivada, mais temente a Deus, atribuir honra, tendo consideração para com a vossa mulher, é o que diz o verso 7, a força desse homem é a força do respeito, é a força do amor, ele não mantém as pessoas perto de si, por uma relação neurótica que impõe medo, não, como esse homem honra, como ele atribui valor, como ele é cura, como ele é remédio, como ele é segurança, como ele é certeza e não dúvida, ele já criou alicerces invisíveis, muros, muros invisíveis que mantém a sua família protegida e ao seu lado, não pela força, não pela força da carne, mas pela autoridade do amor, pense nisso meu irmão, em nome de Jesus, se a mulher tem o desafio da submissão, o homem tem o desafio e o privilégio da honra, o escritor contemporâneo chama Edwin Lewis Cole do curso homens fortes em tempos difíceis, ele diz assim, a força de um homem está em sua estrutura moral, porém, nós vendemos nossa moralidade em troca de privilégios econômicos e perdemos a dignidade que possuíamos como produto na força de trabalho, homens fortes são homens como Daniel, são homens como Pedro, homens simples, mas homens decididos em honrar a Deus através do exercimento da hombridade no contexto da família em primeiro lugar, e dando sequência aqui, qual seria a segunda postura tanto da mulher quanto do homem, a primeira submissão e honra, a segunda o silêncio da mulher e a sobriedade do homem, a mulher ela foi criada com uma missão, a missão de viver pela força da descrição e do silêncio, essa é uma combinação muito sábia e o Espírito Santo pode empoderar as irmãs a viver nessa dimensão, porque essa combinação de descrição e de silêncio ela é bombástica, a mulher silenciosa ela entende que ela precisa falar mais a Deus do que ao seu marido, não se trata de uma exposição dos defeitos, de uma acusação unilateral diária, mas de uma vida de oração onde a figura do marido é apresentada diariamente, suplicando para que o Espírito Santo trabalhe no coração desse homem, suplicando para que o Espírito Santo trabalhe no coração desses filhos, a ideia aqui é ganhar o marido e não do marido, você está entendendo? Se você viver para ganhar do homem, aí lascou, se o homem viver para ganhar da mulher, está tudo errado, não é ganhar do, é ganhar o, porque a família só ganha quando nós nos ganhamos mutuamente num exercício de amor, então pare com esse negócio de querer ganhar do, ganho para a glória de Deus, e o caminho apresentado por Pedro é justamente esse, é esse caminho da feminilidade, da graça, porque fragilidade aqui não significa fraqueza moral, talvez pela estrutura física a mulher de fato seja mais frágil que o homem fisicamente falando, mas a ideia aqui de parte mais frágil é essa parte mais feminina, mais delicada que o mundo está fazendo muitas de vocês perderem com esses apelos feministas dizendo que vocês têm que ser iguais aos homens, cuidado, a palavra do Senhor ela nos esclarece que a ideia do silêncio aqui é a ideia desta mulher que aprendeu a lutar com as armas de Deus, não é uma mulher que está anulada e muito menos cancelada, ela não está sequestrada dentro da sua própria casa, ela não vive uma alienação imposta pelo seu marido, não é essa ideia, é uma escolha dela de silenciar mais diante das pessoas e falar mais diante de Deus, porque minha irmã, quem fala muito dá bom dia a cavalo, por uma questão estrutural, biológica, as mulheres elas falam mais que os homens mesmo, é fato, com exceção dos pastores, acho que os pastores ganham das mulheres, mas tirando o pastor, geralmente os outros homens falam menos que as mulheres, mas cuidado, porque talvez essas palavras, elas vão mais atrasar o processo de Deus na vida do seu marido, do que adiantar, então, essa mulher é uma mulher discreta, ela é humilde, mas ao mesmo tempo ela é ousada para ser o que? A delícia do seu marido, ela é discreta para o mundo lá fora, mas ela se abre no mundo aqui dentro, ela inclusive é sensual para o seu marido, tem gente que condena a sensualidade, a sensualidade enquanto cuidado do corpo, enquanto fazer brilhar os olhos do seu marido, ela é permitida, viu, minha irmã, não só pode como deve, os homens eles são seres bastante visuais, bastante visuais, o problema é que muitas vezes a gente quer fazer no espaço errado, a gente vê muita exposição, muita vida maquiada lá fora, muita sensualidade lá fora, nas redes sociais, muita falta de descrição nas redes sociais, e aonde a coisa tem que acontecer, muitas vezes não acontece, propaganda enganosa, essa mulher é a mulher que ganha o seu marido, a palavra do senhor também diz que Pedro aconselhou os homens a terem conhecimento do que acontece em torno de si, se a mulher cabe o silêncio, ao homem cabe a sobriedade, qual é a ideia da sobriedade aqui? Um homem que está atento, ele não é um bonachão, ele não é o último a saber, ele não é um acomodado, um preguiçoso, alguém que está com os olhos vendados, a casa está caindo, ele não vê, a esposa está chorando, ele não vê, os filhos estão sofrendo, ele não vê, homens alienados que criaram o seu próprio mundo, querem que tudo gire em torno do seu universo, homens que não vivem a vida comum do lar, porque não conhecem a realidade, e sequer querem conhecer, mas Pedro está dizendo a esses homens, conheçam, entrem no universo de suas esposas, vivam a vida de seus filhos, tragam seus filhos para a sua vida, criem oportunidades, momentos, em família, tempos maravilhosos, de recomposição, Pedro, ele traz a ideia aqui de uma vida que sacramenta, que comunga, eu disse isso aqui domingo passado, esse homem, ele vive a vida comum do lar, porque ele comunga, porque ele constrói sinais que com certeza serão para a eternidade, ele constrói marcas nos seus filhos, marcas das quais eles jamais vão se esquecer, você está conectado com a realidade da tua casa, meu irmão? Você sabe exatamente o que está acontecendo dentro da tua casa, meu irmão? A Bíblia nos chama a atenção e diz a mulher no silêncio, mas o homem na sobriedade, agora imagine você uma mulher que é uma tagarela e um homem que é um bobo da corte, olha que combinação mais infernal e carnal é essa, eu quero falar às irmãs solteiras aqui, quantas? Levanta a mão aí, só para a gente ver, conhecer, por um lado vocês têm um privilégio, vocês não precisam chamar ninguém de senhor, mas por outro lado, a responsabilidade de vocês é maior, porque vocês têm que decidir sozinhos, e aí realmente Jesus tem que ser o pai tem que ser o marido tem que ser o amigo tem que ser o conselheiro não é assim? Tem que ser a âncora a pedra preciosa mas a liderança espiritual a orientação espiritual pode ser um bom caminho para vocês 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 têm líderes que velam pela alma de vocês e eu sei que vocês já têm feito esse exercício de busca de direção de orientação e nós estamos aqui para ajudá-las pastores tantas lideranças do ministério família tantos cursos maravilhosos que de fato empoderam que de fato trazem subsídios importantes para as tomadas de decisões que Deus dê graça a vocês irmãs que vivem sós em nome de Jesus que vivem talvez numa condição de divórcio ou viúves ou escolheram mesmo escolheram não ter um relacionamento com uma outra pessoa ok que Deus abençoe em nome de Jesus agora se é anseio do seu coração construir a vida com alguém que o Senhor te dê graça e te conceda o desejo do seu coração e que seja um homem forte agora depois não vai reclamar eu já ouvi não foi uma nem duas vezes pastor Hermes mulheres dizendo mas pastor quero arrumar problema na minha cabeça não tá bom assim falei é irmã de certa forma você tem razão privacidade não é casou agora é a dois as decisões e tudo mais então irmãos retomando aqui sejamos sóbrios estejamos alertas se a mulher falta descrição para o homem sobra distração uma distração que rouba o conhecimento rouba o discernimento rouba esse estado de alerta da nossa vida C.S. Lewis no livro cartas de um diabo ao seu aprendiz ele fala dessa estratégia do inferno de distrair distrair na pornografia nas redes sociais distrair no trabalho no consumismo distrair no cansaço em tantas coisas vale a pena depois você ler meu irmão esse livro está disponível aí na internet cartas de um diabo ao seu aprendiz para você entender um pouco melhor qual é a estratégia do inferno contra a sua vida e a principal seta que vem de lá é uma seta chamada distração distração eu quero encerrar essa palavra já convido a equipe de louvor para estar aqui dizendo que a terceira atitude que deve ser compartilhada e aliás todas elas são intercambiáveis todas elas mas a terceira atitude que deve ser praticada de uma forma comum no casamento e na família é a atitude da oração é a postura da solitude do casal Pedro ele aqui está desafiando a família a uma atitude de oração e ele chega a dizer no final do verso sete para que não sejam interrompidas as suas orações é fato irmãos e irmãs que muitas portas podem estar fechadas aqui para nós mas eu creio que aquelas que Deus preparou para nós serão abertas no tempo certo sobretudo através da vivência da oração o importante é que os céus estejam abertos essa família que permanece de pé diante das circunstâncias diante desse mundo tenebroso é justamente a família que caminha de joelhos é esse lugar onde o homem abençoa sua esposa ora pela sua esposa impõe as mãos sobre ela a esposa faz o mesmo os pais abençoam seus filhos ministram a vida dos seus filhos essa semana pensando um pouco na ideia da benção na benção profetizada há um termo principalmente no antigo testamento que é baraque para benção e a ideia é de alguém que se ajoelha para falar ele abraça e de uma forma muito sentimental e próxima ele abençoa isso era tão sério que o filho quando recebia uma benção liberada do seu pai ele já podia esperar que aquilo seria um fato na vida dele então não retenha a benção abençoe a sua família pais abençoando seus filhos nós precisamos irmãos e irmãs retomar o culto doméstico urgentemente eu não sei como é a sua rotina que comece por você e que esse tempo seja mesmo um tempo maravilhoso de avivamento de descoberta de dons de talentos onde a família se une em torno de propósitos e por isso as coisas acontecem os filhos experimentam milagres crescem acreditando no poder da oração eu quero terminar essa palavra para poder orar com vocês dizendo que esse mesmo Deus que sustentou a fé daqueles irmãos peregrinos dispersos mas não desfamilhados esse Deus representa a mesma rocha inabalável preciosa sobre a qual a nossa família deverá se manter nos dias de hoje esse texto fala sobre aqueles que são igualmente coerdeiros da graça olha aqui uma coisa é você honrar a graça através de uma conduta que busca parecer cada vez mais com Jesus que vai ter deslizes inevitavelmente mas o pecado será um acidente quando você falhar Deus não falhará outra coisa é você brincar com a graça expor a sua família tanto você mulher quanto você homem outra coisa é você brincar com a graça expor sua família a essas ameaças todas e achar que nada vai acontecer o mesmo Deus que é amor é justiça e você homem aquilo que você faz respinga na sua família inteira e você também mulher eu não quero com isso trazer peso mas eu quero conclamar a sua vida para essas posturas que vão manter a sua família de pé tchau